Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. 6. A solução final, assassinato. Em 22 de junho de 1941, Hitler deu início a seu ataque à União Soviética. E seis ou oito semanas depois, Eichmann foi chamado ao escritório de Heidrich em Berlim. Em 31 de julho, Heidrich recebeu uma carta do Reich Marshal Hermann Goering, comandante em chefe da Força Aérea, primeiro-ministro da Prússia, pleno e potenciário do plano quadrienal. E por último, mas não menos importante, vice de Hitler na hierarquia do Estado, diferente da hierarquia do partido. A carta determinava que Heidrich preparasse, abre aspas, a solução geral da questão judaica dentro da área de influência da Alemanha na Europa, fecha aspas, e apresentasse, abre aspas, uma proposta geral para a implementação da desejada solução final da questão judaica, fecha aspas. No momento que Heidrich recebeu essas instruções, conforme iria explicar ao alto comando do exército numa carta datada de 6 de novembro de 1941, ele já estava, abre aspas, há anos encarregado da tarefa de preparar a solução final para o problema judaico, fecha aspas. E desde o começo da guerra com a Rússia, encarregado dos assassinatos em massa dos Insats Grouping no leste. Heidrich iniciou a reunião com Eichmann fazendo, abre aspas, um pequeno discurso sobre imigração, fecha aspas, que havia praticamente cessado, embora uma ordem formal de Himmler proibindo toda a imigração de judeus, exceto em casos especiais a serem examinados pessoalmente por ele, só tinha sido emitida alguns meses depois, e disse, abre aspas, o Führer ordenou que os judeus sejam exterminados fisicamente, fecha aspas. Depois disso, abre aspas, muito contra os seus hábitos, ficou silencioso por longo tempo, como se quisesse experimentar o impacto de suas palavras. Ainda hoje me lembro, no primeiro momento, não consegui captar o sentido do que ele havia dito, porque ele foi muito cuidadoso na escolha das palavras. Depois entendi e não disse nada, porque não havia mais nada a dizer, porque eu nunca havia pensado numa coisa dessas, numa solução por meio da violência. Agora eu perdia tudo, toda alegria no meu trabalho, toda iniciativa, todo interesse. Eu estava, por assim dizer, arrasado. E ele me disse, Eichmann, vai e procure Globoknik, um dos comandantes superiores da SS e da polícia de Himmler no governo geral, em Lublin. O Heinz Führer Himmler já passou para ele as ordens necessárias. Dê uma olhada no que ele fez nesse interim. Acho que ele usa as trincheiras dos tanques russos para eliminação dos judeus. Ainda me lembro, e não vou esquecer, enquanto viver, essas frases que disse durante a reunião, quando já estava terminando, fecha aspas. Na Argentina, Eichmann se lembrou, mas em Jerusalém, para seu prejuízo, uma vez que isso a afetava a questão de sua autoridade no processo de matança efetivo, ele esqueceu que Heidrich dissera algo mais. Ele contou a Eichmann que todo o empreendimento havia sido posto, abre aspas, sob autoridade do Escritório Central para a Economia e Administração da SS, fecha aspas. Ou seja, não o seu RSHA, e também que o codinome oficial para o extermínio seria solução final. Eichmann não estava absolutamente entre os primeiros a serem informados da intenção de Hitler. Já vimos que Heidrich já vinha trabalhando nesse sentido fazia anos. Supõe-se que desde o começo da guerra, e Himmler afirmou ter conhecimento e discordar dessa solução, desde a derrota da França no verão de 1940. Por volta de março de 1941, cerca de seis meses antes de Eichmann ter essa entrevista com Heidrich, abre aspas, não era mais segredo nos altos círculos do partido que os judeus seriam exterminados, fecha aspas. Conforme Victor Braque, da chancelaria do Führer, afirmou em Nuremberg. Mas Eichmann, como tentou vaidosamente explicar em Jerusalém, nunca pertenceu aos altos círculos do partido. Ele nunca ficava sabendo nada além do necessário para realizar um trabalho específico, limitado. É verdade que foi um dos primeiros homens dos baixos escalões a ser informado dessa questão, abre aspas, altamente confidencial, fecha aspas, que continuava secreta mesmo depois de a notícia ter corrido por todos os departamentos do partido e do Estado, por todas as empresas ligadas ao trabalho escravo, e no mínimo por todo o oficialato das Forças Armadas. O segredo tinha uma finalidade prática. Aqueles que eram informados explicitamente da ordem do Führer não eram mais, abre aspas, portadores de ordens, fecha aspas, mas progrediam ao grau de, abre aspas, portadores de segredos, fecham aspas, e tinham de fazer um juramento especial. Os membros do serviço de segurança ao qual Eichmann pertencia desde 1934 já haviam feito juramento de segredo. Além disso, toda correspondência referente ao assunto ficava sujeita a rígidas, abre aspas, regras de linguagem, fecha aspas. E, exceto nos relatórios dos Insats Gruppen, é raro encontrar documentos em que ocorram palavras usadas como extermínio, eliminação ou assassinato. Os codinomes prescritos para o assassinato eram solução final, evacuação e tratamento especial. A deportação, a menos que envolvesse judeus enviados para Teresinstade, o gueto dos velhos, para judeus privilegiados, caso em que se usava mudança de residência, recebia os nomes de reassentamento e trabalho no leste, sendo que o uso destes últimos nomes prendia-se ao fato de os judeus serem, de fato, muitas vezes reassentados temporariamente em guetos, onde certa porcentagem deles era temporariamente usada para trabalhos forçados. Em circunstâncias especiais, era necessário fazer ligeiras mudanças nas regras de linguagem. Assim, por exemplo, um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores propôs uma vez que, em toda a correspondência com o Vaticano, a matança dos judeus fosse chamada de, abre aspas, solução radical, fecha aspas. Isso era engenhoso, porque o governo marionete católico da Eslováquia, no qual o Vaticano havia interferido, não fora, na opinião dos nazistas, abre aspas, suficientemente radical, fecha aspas, em sua legislação anti-judaica. Cometendo o, abre aspas, erro básico, fecha aspas, de poupar os judeus batizados. Só entre si podíamos, portadores de segredos, falar em linguagem não codificada. E é muito pouco provável que o fizessem na realização comum de seus deveres criminosos, sobretudo na presença de suas estenógrafas e demais pessoal burocrático. Sejam quais forem as outras razões para a criação das regras de linguagem, elas se mostraram de enorme valia na manutenção da ordem e do equilíbrio entre os serviços imensamente diversificados, cuja cooperação era indispensável nessa questão. Além disso, o próprio termo, regra de linguagem, era um codinome. Significava o que em linguagem comum seria chamado de mentira, pois quando um portador de segredos tinha de encontrar alguém do mundo exterior, como Eichmann, quando foi mandada mostrar o gueto de Therese Stade, a representante da Cruz Vermelha da Suíça, recebia junto com suas ordens a regra de linguagem, que no seu caso foi a mentira de uma epidemia de tifo inexistente no campo de concentração de Bergen-Belsen, que os cavalheiros também queriam visitar. O efeito direto desse sistema de linguagem não era deixar as pessoas ignorantes daquilo que estavam fazendo, mas impedi-las de equacionar isso com seu antigo e normal conhecimento do que era assassinato e mentira. A grande sensibilidade de Eichmann para palavras-chave e frases de efeito, combinada com sua incapacidade de discurso comum, o tornava, é claro, um paciente ideal para as regras de linguagem. O sistema, porém, não era um escudo totalmente garantido contra a realidade, conforme Eichmann logo descobriria. Ele foi a Lublin para encontrar o Brigadier Führer Odilo Globoniknik, ex-Gaulater de Viena, não para, abre aspas, levar a ele pessoalmente a ordem secreta de extermínio físico dos judeus, fecha aspas, conforme pretendia a acusação, pois Globoniknik certamente sabia do extermínio muito antes de Eichmann e usou a expressão solução final como uma espécie de passaporte para se identificar. Outra afirmativa semelhante da acusação, que demonstrava até que ponto estava perdida no labirinto burocrático do Terceiro Reich, referia-se a Rudolf Ross, comandante Auschwitz, que a acusação acreditava ter também recebido suas ordens por intermédio de Eichmann. A defesa, pelo menos, afirmou que esse erro não tinha, abre aspas, provas corroborativas, fecha aspas. Na verdade, Ross declarou em seu próprio julgamento que havia recebido suas ordens diretamente Himmler em junho de 1941 e acrescentou que Himmler lhe dissera que Eichmann iria discutir certos detalhes com ele. Em suas memórias, Ross afirma que esses detalhes diziam respeito ao uso de gases, coisa que Eichmann negou incansavelmente. E ele provavelmente estava certo, porque todas as outras fontes contradizem a história de Ross e afirmam que ordens de extermínio orais e escritas nos campos passavam sempre pelo WVHA e eram dadas ou por seu chefe, Obergruppen Führer, Tenente-General Oswald Puh, ou pelo Brigadier Führer Richard Gluckes, Superior Direto de Ross. A respeito da imprecisão pouco confiável do testemunho de Ross, veja também R. Pendorf-Moller-Ermordet, de 1961, Eichmann nunca teve nada a ver com o uso de gás. Os detalhes que ele foi discutir com Ross a intervalos regulares diziam respeito à capacidade de extermínio do campo, quantos carregamentos por semana poderia absorver, e também, talvez, a planos de expansão. Quando Eichmann chegou a Lublin, Globoknik foi muito gentil e mostrou-lhe as instalações junto com o subordinado. Eles chegaram a uma estrada no meio de uma floresta, à direita da qual havia uma casa comum onde moravam trabalhadores. Um capitão da polícia da ordem, talvez o próprio criminal-comissar Christian Brief, que foi encarregado do lado técnico da execução a gás de pessoas incuráveis na Alemanha sob os auspícios da chancelaria do Führer, veio cumprimentá-los, levou-os a uns bangalôs de madeira e começou, abre aspas, com uma voz muito vulgar, áspera e mal-educada, fecha aspas, a dar suas explicações. Contou como, abre aspas, havia isolado tudo perfeitamente, porque o motor de um submarino russo vai funcionar aqui e os gases vão entrar neste edifício e os judeus serão envenenados. Para mim, também isso era monstruoso. Não sou duro o bastante para suportar uma coisa dessa sem reação. Hoje, se me mostrarem uma ferida aberta, acho que não sou capaz de olhar. Sou uma pessoa desse tipo, para quem então sempre dizendo que não poderia ser médico. Ainda me lembro como imaginei a coisa comigo mesmo e me senti fisicamente fraco, como se tivesse passado por alguma grande agitação. Essas coisas acontecem com todo mundo e deixam como rastro um certo tremor interno, fecha aspas. Bem, ele teve sorte de ver apenas os preparativos para as futuras câmaras de monóxido de carbono de Treblinka, um dos seis campos de extermínio do leste, no qual várias centenas de milhares de pessoas iriam morrer. Logo depois disso, no outono do mesmo ano, ele recebeu de seu superior direto, Miller, ordens de inspecionar o centro de extermínio das regiões ocidentais da Polônia, que haviam sido incorporadas ao Reich e se chamavam Guartegal. O campo de matança ficava em Kum, ou em polonês, Tchelmno, onde foram mortos, em 1944, mais de 300 mil judeus de toda a Europa que foram, primeiro, reassentados no gueto de Lodz. Aí as coisas já estavam com força total, mas o método era diferente. Em vez de câmaras de gás, usavam-se caminhões de gás. Isto foi o que Eichmann viu. Os judeus estavam numa grande sala, recebiam ordem de se despir. Então chegava um caminhão, parava bem na entrada da sala, e os judeus nus recebiam ordem de entrar nele. As portas eram fechadas e o caminhão partia. Abre aspas. Não sei dizer quantos judeus entraram. Eu mal olhei. Não consegui. Não consegui. Para mim bastava. O guincho e fiquei muito perturbado, conforme contei depois a Miller, quando lhe fiz o relatório. Meu relatório não serviu para muita coisa. Depois segui de carro atrás do caminhão e vi a coisa mais horrível que já havia visto na vida. O caminhão estava indo para um buraco aberto. As portas se abriram e os corpos foram jogados para fora, como se ainda estivessem vivos. Tão moles estavam seus membros. Eram jogados no buraco. E ainda consigo enxergar um civivo extraindo dentes com o boticão. E fui embora. Saltei para o carro e não abri mais a boca. Depois dessa vez, podia ficar sentado durante horas ao lado do meu chofer, sem trocar uma palavra com ele. Ali me bastou. Eu estava acabado. Só me lembro que um médico de avental branco me disse para olhar por um buraco do caminhão enquanto eles ainda estavam lá dentro. E eu recusei. Não podia. Tinha de desaparecer. Fecha aspas. Em seguida, ele veria algo mais terrível. Foi quando Miller mandou a Minsk na Rússia Branca. Abre aspas. Em Minsk, estão matando judeus por fuzilamento. Quero que você averigüe como está sendo feito. Fecha aspas. Então ele foi. E de início, parecia que tinha tido sorte. Pois ao chegar, abre aspas, a coisa já estava quase acabada. Fecha aspas. Por assim dizer, o que o deixou muito satisfeito. Abre aspas. Só havia alguns atiradores mirando nos crânios de mortos numa longa cova. Fecha aspas. Mesmo assim, ele viu, abre aspas, e isso me bastou. Uma mulher com os braços esticados para trás. Meus joelhos fraquejaram e fui embora. Fecha aspas. Na volta, ele teve a ideia de parar em louvou. Pareceu-lhe uma boa ideia, porque louvou, ou Lemberg, havia sido uma cidade austríaca. E quando ele chegou, abre aspas, viu a primeira imagem amigável depois dos horrores. Era uma estação ferroviária construída em honra dos 60 anos do reinado de Franz Josef. Fecha aspas. Época que Eichmann sempre adorou, por ter ouvido muitas coisas bonitas a respeito, na casa de seus pais. Onde lhe disseram também que os parentes de sua madrasta, deve-se entender que ele queria dizer que os parentes judeus tinham gozado de uma confortável posição social e ganhado bom dinheiro. Essa imagem da estação de trem afastou todos os pensamentos horríveis. E ele lembrava do episódio nos mínimos detalhes. O ano do aniversário gravado na pedra, por exemplo. Mas então, bem ali, em louvou, ele cometeu um grande erro. Foi ver um comandante local da SS e lhe disse, abre aspas, O problema é que louvou estavam fazendo a mesma coisa que em Minsk e seu hospedeiro insistiu em mostrar-lhe a cidade, embora Eichmann tentasse recusar polidamente. Assim, ele viu outra, abre aspas, imagem terrível. Havia uma cova lá, que já estava cheia, e jorrando da terra uma fonte de sangue. Nunca tinha visto uma coisa assim. Foi o fim de minha missão e voltei a Berlim e relatoi tudo ao Gruppenfierer Miller. Fecha aspas. Mas ainda não era o fim. Embora Eichmann tivesse dito a ele que não tinha fibra para essas coisas, que nunca fora soldado, nunca tinha estado no front, nunca tinha visto a ação, não conseguia dormir, tinha pesadelos, cerca de nove meses depois, Miller o mandou de volta à região de Lublin, onde o entusiasmadíssimo Globoknik havia terminado os preparativos. Eichmann disse que viu, então, a coisa mais horrível de toda a sua vida. Ao chegar, ele não reconheceu o lugar, com seus bangalôzinhos de madeira. Em lugar disso, guiado pelo mesmo homem da voz vulgar, chegou a uma estação ferroviária com a placa de Treblinka, e que tinha exatamente o mesmo aspecto de qualquer estação comum de qualquer parte da Alemanha. Os mesmos edifícios, placas, relógios, instalações. Uma imitação perfeita. Abre aspas, Fiquei o mais longe que pude, não cheguei perto para ver tudo aquilo. Mesmo assim, vi uma fila de judeus nus, avançando por um longo corredor para serem asfixiados. Ali eles eram mortos, como me disseram, com uma coisa chamada ácido ciânico. Fecha aspas. O fato é que Eichmann não viu muita coisa. É verdade que visitou várias vezes Auschwitz, o maior e mais famoso dos campos de extermínio, que cobriu uma área de 30 quilômetros quadrados na Alta Silésia, e não era de forma nenhuma apenas um campo de extermínio. Era um imenso empreendimento, com mais de 100 mil prisioneiros, de todos os tipos, inclusive não judeus e trabalhadores escravos, que não estavam sujeitos ao gás. Era fácil evitar as instalações de extermínio, e Ross, com quem ele tinha uma relação muito amigável, poupava-lhe as visões mais cruéis. Ele nunca assistiu efetivamente a uma execução em massa por fuzilamento. Nunca assistiu ao processo de morte pelo gás, nem a seleção dos mais aptos para o trabalho. Em média, cerca de 25% de cada carregamento, que em Auschwitz precedia a morte. Ele viu apenas o suficiente para estar plenamente informado de como funcionava a máquina de destruição. Havia dois métodos diferentes de matança, o fuzilamento e a câmara de gás. O fuzilamento era feito pelos Insats Grouping e a execução por gás nos campos, em câmaras ou em caminhões. Viu também as complexas precauções que se tomavam no campo para enganar as vítimas até o final. As fitas da polícia, que estou citando, foram ouvidas na corte durante a décima das centésimas e vigésimas primeiras sessões, no nono dia dos quase nove meses que durou o julgamento. Nada do que o acusado dizia, na voz curiosamente desencarnada, que saía do gravador, duplamente desencarnada, porque o corpo que era dono da voz estava presente, mas também aparente e estranhamente desencarnado através das grossas paredes de vidro que o cercavam. Foi negado por ele ou pela defesa? O doutor Servatius não fez objeções. Ele simplesmente disse que, abre aspas, mais tarde, quando a defesa falar, fecha aspas, apresentaria à corte parte das provas fornecidas pelo acusado à polícia. Coisa que nunca fez. Parecia que a defesa podia falar imediatamente, pois o processo criminal contra o acusado desse julgamento histórico parecia completo. E o caso da acusação estabelecido. Os fatos do caso, aquilo que Eichmann havia feito, mas não tudo que a acusação gostaria que tivesse feito, nunca foram questionados. Haviam sido definidos muito antes de o julgamento começar. E ele os havia confessado muitas e muitas vezes. Já havia, conforme ele mesmo apontou, mais do que o suficiente para enforcá-lo. Abre aspas, vocês já não têm bastante coisa contra mim? Fecha aspas. Ele protestou quando o interrogador da polícia tentou lhe atribuir poderes que nunca teve. Mas como ele havia sido empregado no transporte e não no extermínio, permanecia a pergunta. Legalmente, formalmente, pelo menos Eichmann sabia o que estava fazendo? Havia, além disso, outra pergunta. Ele teria estado em posição de julgar a enormidade de seus feitos? Ele seria legalmente responsável, além do fato de ser medicamente em sã? Ambas as questões agora estavam respondidas afirmativamente. Ele havia visto os lugares para onde iam os carregamentos e havia ficado chocado até a loucura. Uma última pergunta, a mais perturbadora de todas, foi feita pelos juízes, principalmente o juiz presidente, com muita insistência. A matança dos judeus tinha ido contra a sua consciência? Mas isso era uma questão moral e a resposta podia não ser legalmente relevante. Os fatos do caso podiam estar agora estabelecidos, mas faziam surgir duas outras questões legais. Primeira, poderia ele ser livrado de responsabilidade criminal conforme previa a sessão 10 da lei sobre a qual foi julgado porque tinha cometido seus atos abre aspas a fim de salvar a si próprio do perigo de morte imediata? Fecha aspas. E segundo, poderia ele pleitear circunstâncias atenuantes conforme previa a sessão 11 da mesma lei? Teria ele, abre aspas, feito todo o possível para reduzir a gravidade das consequências de seu crime? Ou procurado evitar as mais sérias do que aquelas ocorridas? Fecha aspas. Evidentemente, as sessões 10 e 11 da lei de punição de nazistas e colaboradores dos nazistas de 1951 foram estabelecidas tendo em mente os colaboradores judeus. Os sondercomandos, unidades especiais de judeus que tinham sido empregados em toda parte no processo de aniquilamento, tinham cometido atos criminosos, a fim de salvar a si próprios do perigo da morte imediata. Fecha aspas. E os conselhos de anciãos judeus tinham cooperado pensando que podiam, abre aspas, evitar consequências mais sérias do que aquelas ocorridas. Fecha aspas. No caso de Eichmann, seu próprio testemunho fornecia a resposta para ambas as questões e foi claramente negativo. Realmente, ele disse uma vez que sua única alternativa teria sido o suicídio. Mas isso era uma mentira, porque sabemos como era fácil para os membros dos esquadrões de extermínio abandonar seus postos sem grandes consequências. Mas ele não insistiu nesse ponto. Não tensionava ser entendido literalmente. Nos documentos de Nuremberg, abre aspas, não se encontrou nenhum caso de membro da SS que tenha sofrido pena de morte por se recusar a participar de uma execução. Fecha aspas. Herbert Jäger em Criminologie and Unterfranche Reform em 1962. E no próprio julgamento, uma testemunha de defesa, Von Danbach-Zelewicz, declarou que, abre aspas, era possível evitar um encargo por meio de um pedido de transferência. Sem dúvida, em casos individuais, era preciso estar preparado para certas punições disciplinares. Não havia, porém, nenhum perigo de vida. Fecha aspas. Eichmann sabia muito bem que ele não estava de forma nenhuma na clássica posição difícil de um soldado que pode, abre aspas, ser passível de fuzilamento por uma corte marcial se desobedecer a uma ordem e de enforcamento por um juiz e júri se obedecer. Fecha aspas. Como afirma Dissay em seu famoso Law of the Constitution. Porque, como membro da SS, ele nunca esteve sujeito à justiça militar, só podendo ser julgado pela polícia e pelo tribunal da SS. Em seu último depoimento à corte, Eichmann admitiu que podia ter recuado sob um pretexto qualquer e outros o fizeram. Ele sempre considerou o tal passo inadmissível e ainda agora não o considerava admirável. Isso significaria nada mais que a transferência para outro trabalho bem pago. A ideia de desobediência aberta surgida no pós-guerra era um conto de fadas, abre aspas, Naquelas circunstâncias, esse comportamento era impossível. Ninguém agia assim. Fecha aspas. Era, abre aspas, impensável. Fecha aspas. Se ele tivesse sido nomeado comandante de um campo de extermínio, como seu bom amigo Ross, teria de ter cometido suicídio, uma vez que era incapaz de matar. Incidentalmente, Ross havia cometido assassinato para a juventude. ele havia matado um certo Walter Cadot, o homem que traiu Léo Schallagetter, um terrorista nacionalista do Reno, que os nazistas depois transformaram em herói nacional, entregando-o às autoridades francesas da ocupação e um tribunal alemão o havia posto na cadeia por cinco anos. Em Auschwitz, evidentemente, Ross não precisava matar. mas era muito provável que oferecesse a Eichmann um posto como esse, uma vez que aqueles que davam as ordens, abre aspas, sabiam muito bem os limites que uma pessoa podia ser levada. Fecha aspas. Não, ele não tinha estado em perigo de morte imediata e como afirmava orgulhosamente ter sempre cumprido seu dever, obedecendo a todas as ordens como era exigido por seu juramento, havia, claro, sempre feito todo o possível para piorar as consequências do crime em vez de reduzi-las. A única circunstância atenuante citada por ele que tentou, abre aspas, evitar o máximo possível quaisquer sacrifícios desnecessários na realização de seu trabalho. E isso, fosse ou não verdade, dificilmente poderia ser considerado circunstância atenuante, pois evitar sacrifícios desnecessários era uma das diretivas padrão que recebia. De modo que depois que o gravador se dirigiu à corte, a sentença de morte já era uma conclusão fatídica, mesmo legalmente, exceto na possibilidade que o castigo pudesse ser mitigado sob a alegação de atos cometidos por órgãos superiores. Também previsto na sessão 11 da lei israelense, o que era uma possibilidade muito remota em vista da enormidade do crime. É importante lembrar que o advogado de defesa não alegou ordens superiores, mas atos de Estado e pediu a absolvição nessa base, estratégia que o doutor Servatius já havia experimentado sem sucesso em Nuremberg, onde defendeu Fritz Salkel, plano e potenciário para alocação de trabalho no departamento do plano quadrienal de Gering, que fora responsável pelo extermínio de dezenas de milhares de trabalhadores judeus na Polônia e que foi devidamente enforcado em 1946. Atos de Estado que a jurisprudência alemã chama ainda mais sintomaticamente de Gerich Frey ou Justiz Luz Hohenzakt tem por base abre aspas um exercício do poder soberano fecha aspas S.S. Wade em British Yearbook International Law em 1934 e ficam por isso inteiramente fora do âmbito legal enquanto todas as ordens e comandos pelo menos em teoria continuam sob controle judicial. Se o que Eichmann cometeu foram atos de Estado então nenhum de seus superiores muito menos Hitler chefe de Estado poderia ser julgado por qualquer corte a teoria do ato de Estado combinava tão bem com a filosofia geral do Dr. Sarvatos que talvez não fosse surpreendente ele tentar recorrer a ela outra vez o que surpreendia era que ele não recorresse ao argumento de ordens superiores como circunstância atenuante depois de um julgamento ter sido lido e antes de a sentença ser pronunciada nesse ponto talvez fosse razoável alegrar-se pelo fato de não se tratar aqui de um julgamento comum onde declarações sem base em procedimentos criminais tem de ser descartadas fora como irrelevantes ou inadequadas pois as coisas evidentemente não eram tão simples quanto os autores da lei tinham imaginado e mesmo sendo de pouca relevância legal era de grande interesse político saber quanto tempo leva uma pessoa mediana para superar sua repugnância inata pelo crime e o que exatamente acontece com essa pessoa quando chega a esse ponto o caso de Adolf Eichmann fornecia a essa pergunta uma resposta que não podia ser mais clara e mais precisa em setembro de 1941 pouco depois de suas primeiras visitas oficiais aos centros de extermínio do leste Eichmann organizou suas primeiras deportações em massa da Alemanha e do protetorado de acordo com o desejo de Hitler que pediu a Himmler que tornasse o Reich Judenheim o mais depressa possível o primeiro carregamento continha 20 mil judeus do vale do Reno e 5 mil ciganos e uma coisa estranha aconteceu com esse primeiro transporte Eichmann que nunca havia tomado uma decisão própria que tinha sempre extremo cuidado em estar abre aspas coberto fecha aspas por ordens que como confirma o testemunho dado de livre vontade por todas as pessoas que trabalharam com ele não gostava nem de fazer perguntas e sempre solicitava diretivas agora abre aspas pela primeira e última vez fecha aspas tomava uma iniciativa contrária às ordens em vez de mandar essa gente para território russo Riga ou Minsk onde os judeus teriam sido fuzilados imediatamente pelos Insats Grupen ele dirigiu o transporte para o gueto de Lodz onde sabia que ainda não havia sido feita nenhuma preparação para o extermínio quando mais não fosse porque o homem encarregado do gueto um certo rei gerum presidente Weber Ror havia encontrado maneiras de obter um lucro considerável com abre aspas seus fecha aspas judeus Lodz na verdade foi o primeiro gueto a ser fundado e o último a ser liquidado seus ocupantes que não morreram de doença e fome sobreviveram até o verão de 1944 essa decisão deixaria Eichmann numa posição bastante delicada o gueto estava superlotado e o senhor Weberor não estava disposto a receber mais gente nem tinha condição de acomodá-las ficou tão zangado que chegou a reclamar com Himmler que Eichmann havia enganado a ele e seus homens com abre aspas truques de vendedor de cavalos aprendidos com os ciganos fecha aspas Himmler assim como Heidrich protegia Eichmann e o incidente foi logo perdoado e esquecido esquecido em primeiro lugar pelo próprio Eichmann que nem uma única vez o mencionou nem no depoimento à polícia nem em suas memórias quando ocupou o banco e estava sendo interrogado pelo advogado que lhe mostrou documentos ele insistia que tivera abre aspas escolha aí pela primeira e última vez eu tinha escolha uma era Lodz havendo dificuldades em Lodz essa gente tinha de ser mandada para o leste e como eu havia visto os preparativos estava decidido a fazer todo o possível para mandar essa gente a Lodz por todos os meios ao meu alcance fecha aspas o advogado de defesa tentou concluir desse incidente que Eichmann havia salvado os judeus sempre que podia o que era patentemente mentiroso o promotor que o interrogou depois a respeito do mesmo incidente tentou provar que o próprio Eichmann havia determinado o destino final de todos os carregamentos e portanto havia decidido se uma determinada carga seria exterminada ou não o que também não era verdade a explicação de Eichmann de que não desobedeceram uma ordem mas apenas tiraram a vantagem de uma escolha tampouco era verdadeira pois tinha havido dificuldades em Lodz como ele sabia muito bem de forma que sua ordem significava com todas as letras destino final Ninsky ou Riga embora Eichmann tenha esquecido isso completamente esse era nitidamente o único caso em que ele havia realmente tentado salvar judeus três semanas depois porém houve uma reunião em Praga convocada por Heidrich na qual Eichmann declarou que abre aspas os campos usados para deter comunistas russos categoria ser liquidada instantaneamente pelos Insatzgruppen podem também receber judeus que ele tinha conseguido um acordo com os comandantes locais com essa finalidade discutiu-se também o problema de Lodz e finalmente decidiu-se mandar 50 mil judeus do Reich o que incluía a Áustria a Boêmia e a Morávia para os centros de operações dos Insatzgruppen em Riga e Minsk isso permite talvez responder a pergunta do juiz Landau questão principal na cabeça de praticamente todo mundo que acompanhava o julgamento o acusado tinha consciência sim ele tinha consciência e sua consciência funcionou da maneira esperada durante cerca de quatro semanas quando então passou a funcionar as avessas mesmo durante essas semanas em que sua consciência funcionou normalmente ela funcionava dentro de limites bastante estranhos devemos lembrar que semanas e meses antes de ser informado da ordem do Führer Eichmann sabia das atividades criminosas dos Insatzgruppen no leste ele sabia que bem atrás das linhas do front onde todos os funcionários russos comunistas todos os membros poloneses das classes profissionais e todos os judeus nativos estavam sendo mortos em fuzilamentos de massa além disso em julho do mesmo ano poucas semanas depois do chamado de Heidrich ele recebeu um memorando de um homem da SS estacionado em Watergal dizendo que abre aspas os judeus não poderão mais ser alimentados no próximo verão fecha aspas e acrescentando a sua consideração uma proposta que perguntava se abre aspas não seria uma solução mais humana matar por meios mais rápidos aqueles judeus incapazes de trabalhar isso de toda forma seria mais agradável do que permitir que morressem de fome fecha aspas numa carta adjunta endereçada ao abre aspas caro camarada Eichmann fecha aspas o autor admite que abre aspas essas coisas às vezes soam fantásticas mas são bastante realizáveis fecha aspas essa admissão demonstra que o autor ainda não conhecia a ordem muito mais abre aspas fantásticas fecha aspas do Führer mas a carta revela também até que ponto essa ordem estava no ar Eichmann nunca mencionou essa carta e provavelmente não ficou nem um pouco chocado com ela pois essa proposta referia-se apenas judeus nativos não a judeus do Reich ou de qualquer país ocidental sua consciência rebelou-se não com a ideia de assassinato mas com a ideia de judeus alemães serem mortos abre aspas nunca neguei que sabia que os Insats Gruppen tinham ordem de matar mas não sabiam que judeus do Reich evacuados para o leste tinham o mesmo tratamento isso eu não sabia fecha aspas ocorria a mesma coisa com a consciência de um certo Wilhelm Kub um velho membro do partido e general comissar na Rússia ocupada que sentiu-se ultrajado quando os judeus alemães portadores da cruz de ferro chegaram em Minsk para receber abre aspas tratamento especial fecha aspas como Kub era mais articulado do que Eichmann suas palavras podem nos dar uma ideia do que acontecia na cabeça de Eichmann durante o tempo em que era assolado por sua consciência abre aspas sem dúvida sou duro estou pronto a ajudar na solução da questão judaica fecha aspas Kub escreveu a seu superior em dezembro de 1941 abre aspas mas pessoas que vêm do mesmo meio cultural que o nosso sem dúvidas são diferentes das hordas nativas animalizadas fecha aspas esse tipo de consciência que nas raras vezes em que se rebelou indignava-se contra o assassinato de gente abre aspas do mesmo meio cultural que o nosso fecha aspas sobreviveu ao regime de Hitler ainda ainda hoje existe entre os alemães o insistente abre aspas equívoco fecha aspas de que abre aspas só fecha aspas foram massacrados host juden judeus da Europa oriental essa maneira de pensar que distingue entre o assassinato de povos abre aspas primitivos fecha aspas de povos cultos não é tão pouco monopólio do povo alemão Harry Mulich relata que o testemunho do professor Salo W. Baron sobre as conquistas culturais e espirituais do povo judeu fez surgir em sua mente as seguintes perguntas abre aspas a morte dos judeus teria sido mal menor se eles fossem um povo sem cultura como ciganos que também foram exterminados Eichmann está sendo julgado porque é um destruidor de seres humanos ou porque é um destruidor de culturas um assassino de seres humanos é mais culpado quando destrói também uma cultura no mesmo processo e quando fez essas perguntas fecha aspas e quando fez essas perguntas ao procurador geral a resposta foi abre aspas ele Hausner acha que sim eu acho que não fecha aspas e a dificuldade de se descartar o assunto e enterrar a pergunta perturbadora junto com o passado é coisa que voltou à tona no recente filme Dr. Strange Love onde um estranho amante da bomba caracterizado é verdade como um tipo nazista propõe que diante do desastre iminente se escolham algumas centenas de milhares de pessoas para viverem em abrigos subterrâneos e quem serão os felizes sobreviventes aqueles de QI mais alto essa questão de consciência tão incômoda em Jerusalém não foi absolutamente ignorada no regime nazista ao contrário uma vez que os participantes da conspiração anti-Hitler de julho de 1944 só raramente mencionaram os massacres maciços no leste em sua correspondência ou nas declarações que prepararam para a eventualidade de um ataque contra Hitler ser bem sucedido grande é a tentação de concluir que os nazistas superestimavam muito a importância prática do problema podemos deixar de lado aqui os primeiros estágios da oposição alemã a Hitler quando o movimento ainda era antifascista e inteiramente de esquerda tendo por princípio não atribuir nenhuma significação a questões morais e menos ainda a perseguição dos judeus um mero desvio da luta de classes que na opinião da esquerda determinava todo o panorama político além disso essa oposição praticamente desapareceu durante o período em questão destruída pelo horrível terror das tropas SA nos campos de concentração e nos porões da gestapo desestabilizada pelo nível pleno de emprego possibilitado pelo rearmamento desmoralizada pela tática do partido comunista de juntar fileiras com o partido de Hitler a fim de se instalar nele como abre aspas um cavalo de troia fecha aspas o que sobrou dessa oposição no começo da guerra alguns líderes sindicais alguns intelectuais da abre aspas esquerda desabrigada flecha aspas que não sabiam nem podiam saber se havia alguma coisa por trás deles só ganhou importância com a conspiração que acabou levando ao 20 de julho evidentemente é inadmissível medir a força da resistência alemã pelo número daqueles que passaram pelos campos de concentração antes da eclosão da guerra os detentos pertenciam a um grande número de categorias muitas das quais não tinham nada a ver com a resistência de qualquer tipo havia aqueles que eram inteiramente abre aspas inocentes fecha aspas como os judeus os associais como os criminosos e homossexuais comprovados os nazistas considerados culpados de uma coisa ou outra e etc durante a guerra os campos foram povoados por lutadores da resistência de todos os países da Europa ocupada a maioria dos conspiradores de julho era de fato ex-nazista ou havia ocupado altos postos no terceiro Reich o que detonou sua posição não foi a questão judaica mas o fato de Hitler estar preparando a guerra e os infindáveis conflitos e crises de consciência que os assolavam giravam quase exclusivamente em torno do problema da alta traição e da violação do juramento de lealdade a Hitler além disso eles se viam a braços com o dilema que era realmente insolúvel nos dias dos triunfos de Hitler sentiam que nada poderiam fazer porque o povo não compreenderia e nos anos de derrotas da Alemanha temiam nada mais do que um outro mito da abre aspas punhalada pelas costas fecha aspas até o final sua maior preocupação era como conseguir evitar o caos e afastar o perigo da guerra civil e a solução foi que os aliados deviam ser razoáveis e concordar com uma moratória até a restauração da ordem e junto com ela é claro a capacidade do exército alemão de oferecer resistência eles tinham conhecimento mais preciso daquilo que estava acontecendo no leste mas não resta a menor dúvida de que nenhum deles teria ousado sequer pensar que a melhor coisa que podia acontecer à Alemanha seria a rebelião aberta e a guerra civil a resistência ativa na Alemanha veio principalmente da direita mas em vista da história pregressa dos socialdemocratas alemães é de se duvidar que a situação pudesse ser muito diferente se a esquerda houvesse desempenhado um papel maior entre os conspiradores seja como for a questão é acadêmica porque não existe nenhuma abre aspas resistência socialista organizada fecha aspas na Alemanha durante os anos de guerra conforme o historiador alemão Gerard Ritter corretamente apontou na realidade a situação era tão simples quanto desesperada a esmagadora maioria do povo alemão acreditava em Hitler mesmo depois do ataque à Rússia e da temida guerra em dois frontes mesmo depois de os Estados Unidos terem entrado na guerra na verdade mesmo depois de Stalingrado a derrota da derrota da Itália e dos desembarques na França contra essa sólida maioria ficava um número indeterminado de indivíduos isolados completamente conscientes da catástrofe nacional e moral eles podiam ocasionalmente se conhecer e confiar um no outro havia amizade entre eles e trocas de opinião mas nenhum plano nem intenção de revolta havia finalmente o grupo daqueles que mais tarde ficaram conhecidos como conspiradores mas eles jamais conseguiram chegar a um acordo sobre nada nem mesmo sobre a própria questão da conspiração seu líder era Karl Friedrich Gordeler ex-prefeito de Leipzig que servira três anos sobre os nazistas como controlador de preços mas logo renunciaram em 1936 ele defendia a instauração de uma monarquia constitucional e Wilhelm Leuchner um representante da esquerda ex-líder sindical e socialista dizia garantir abre aspas apoio das massas fecha aspas no círculo cremçal sob a influência de Helmut von Motke surgiram queixas ocasionais de que o domínio das leis estava abre aspas agora pisoteado fecha aspas mas a maior preocupação nesse círculo era a reconciliação das duas igrejas cristãs e a sua abre aspas sagrada missão no estado secular fecha aspas ao lado de uma posição declaradamente favorável ao federalismo sobre a bancarrota política do movimento de resistência como um todo desde 1933 existe um estudo bem documentado e imparcial a dissertação de doutorado de George K. Ramoser a ser publicada em breve com a continuação da guerra e a derrota cada vez mais certa as diferenças políticas devem ter passado a importar menos e a ação política tornou-se mais urgente porém Gerard Ritter parece acertar também aí abre aspas se não fosse a determinação de Kond Klaus von Stauschenberg o movimento de resistência teria encalhado numa inatividade mais ou menos desamparada fecha aspas o que unia esses homens era a visão de Hitler como um trapaceiro um diletante que abre aspas sacrificava exércitos inteiros contrariando a opinião de entendidos um louco e um demônio a encarnação do mal fecha aspas que no contexto alemão significava mais ou menos chamá-lo de abre aspas criminoso e tolo fecha aspas como faziam ocasionalmente mas ter essas opiniões sobre Hitler nessa época tardia abre aspas não impedia de forma alguma que se fosse membro da SS ou do partido ou que se tivesse um posto no governo fecha aspas Fritz Hess e portanto não excluía do círculo de conspiradores um bom número de homens profundamente implicados nos crimes do regime como por exemplo o conde Helder então comissário da polícia de Berlim que teria sido chefe da polícia alemã se o golpe de estado tivesse dado certo de acordo com uma das listas de possíveis ministros de Gordeler ou Arthur Neb do RSHA ex-comandante de uma das unidades móveis de extermínio no leste no verão de 1943 quando o programa de extermínio dirigido por Himmler havia atingido seu clímax Gordeler estava considerando Himmler e Gables como aliados em potencial abre aspas já que esses dois homens entenderam que haviam perdido o prestígio com Hitler fecha aspas Himmler passou a ser realmente um abre aspas aliado potencial fecha aspas embora Gables não e foi inteiramente informado dos planos ele só agiu contra os conspiradores depois de seu fracasso essas citações foram tiradas do rascunho de uma carta de Gordeler para o marechal de campo Von Kluge mas essas estranhas alianças não podem ser explicadas como abre aspas considerações táticas fecha aspas necessárias junto aos comandantes do exército pois ao contrário Kluge e Rommel é que haviam dado abre aspas ordens especiais para que aqueles dois monstros Himmler e Goering fossem eliminados fecha aspas Ritter isso sem contar o fato de Ritter biógrafo de Gordeler insistir que a carta citada acima abre aspas representa a expressão mais apaixonada de seu ódio contra o regime de Hitler fecha aspas sabidamente esses homens que se opuseram a Hitler mesmo tardiamente pagaram com a vida e sofreram a mais terrível das mortes a coragem de muitos deles foi admirável mas não foi inspirada por indignação moral ou por aquilo que sabiam que outras pessoas tinham sofrido eles foram motivados quase exclusivamente por sua certeza iminente da derrota e ruína da Alemanha não é o caso de negar que alguns deles como o conde York von Waterberg podem ter partido para a oposição política por causa da abre aspas revoltante agitação contra os judeus em novembro de 1938 fecha aspas Ritter mas esse foi o mês em que as sinagogas arderam em chamas e toda a população parecia estar nas garras de algum medo casas de Deus haviam sido incendiadas e tanto os crentes quanto os supersticiosos acreditavam numa vingança de Deus sem dúvida o corpo de autos oficiais ficou perturbado quando a ordem fatal de Hitler foi expedida em maio de 1941 quando ficaram sabendo que na próxima campanha contra a Rússia todos os funcionários soviéticos e naturalmente todos os judeus deviam ser simplesmente massacrados nesses círculos havia evidentemente certa preocupação com o fato de que como disse Gordeler abre aspas nas áreas ocupadas e contra os judeus são praticadas técnicas de eliminação de seres humanos e perseguições religiosas que ficarão para sempre como uma pesada mácula em nossa história fecha aspas mas parece nunca ter ocorrido a eles que isso significava algo além e mais horrendo do que abre aspas tornar nossa posição de negociar um tratado de paz com os aliados enormemente difícil e representar uma mancha no bom nome da Alemanha fecha aspas além de minar a moral do exército abre aspas o que eles fizeram com o orgulho do exército das guerras de libertação contra Napoleão em 1814 e de Wilhelm I na guerra franco-prussiana em 1870 fecha aspas Gordeler protestou ao ouvir o relato de um homem da SS que abre que abre aspas disse tranquilamente que não era hora exatamente bonito atirar com metralhadura numa cova cheia de milhares de judeus e depois jogar terra nos corpos ainda se retorcendo fecha aspas nem lhes ocorreu que essas atrocidades podiam estar de alguma forma ligadas a exigência de rendição incondicional feita pelos aliados que eles se permitiram qualificar de nacionalistas abre aspas e de pouco razoável fecha aspas inspirada pelo ódio cego em 1943 quando a derrota final da Alemanha era quase uma certeza e de fato mesmo depois disso eles ainda acreditavam que tinham o direito de negociar com seus inimigos abre aspas como iguais por uma paz justa fecha aspas embora soubessem muito bem como era injusta e totalmente não provocada a guerra iniciada por Hitler mais surpreendentes ainda são seus critérios de paz justa Gordeler os formulou repetidamente em inúmeros memorandos abre aspas o restabelecimento das fronteiras nacionais de 1914 o que queria dizer a anexação da Alsácia-Lorena ao lado do acréscimo da Áustria e dos Sudetos fecha aspas e também abre aspas a posição de liderança da Alemanha no continente fecha aspas e talvez a reconquista do sul do Tirol a partir de declarações que prepararam sabemos também como eles pretendiam apresentar suas razões ao povo existe por exemplo um rascunho de proclamação ao exército feito pelo general Ludenbeck que deveria ser chefe de estado na qual ele discorre sobre a obstinação a abre aspas incompetência e falta de moderação fecha aspas do regime de Hitler sua abre aspas arrogância e vaidade fecha aspas mas o ponto crucial o ato mais inescrupuloso do regime era a pretensão nazista de responsabilizar os líderes das forças armadas pelas calamidades da derrota iminente ao que Beck acrescentava que havia sido cometido os crimes abre aspas que são uma mancha fecha na honra da nação alemã e uma vilificação da boa reputação conquistada aos olhos do mundo fecha aspas e qual seria o próximo passo depois de Hitler ser liquidado o exército alemão continuaria lutando abre aspas até que se garantisse uma conclusão honrosa da guerra fecha aspas o que significava a anexação da Alsácia Lorena da Áustria e dos Sudetos existe mesmo boas razões para se concordar com o amargo julgamento desses homens feito pelo romancista alemão Friedrich P. Heck Malek Fensel morto no campo de concentração na noite do colapso e que não participou da conspiração anti-Hitler em seu quase desconhecido diário de um homem desesperado de 1947 Heck Malek Zeven escreveu o seguinte depois de saber do fracasso do atentado contra a vida de Hitler que ele evidentemente lamentou abre aspas um pouco tarde demais senhores vocês não construíram esse arquidestruidor da Alemanha e correram atrás dele enquanto tudo parecia estar bem vocês que sem comoção fizeram todos os juramentos exigidos de vocês e se reduziram a desprezíveis lacaios desse criminoso culpado pelo assassinato de centenas de milhares que despertou o lamento e a maldição do mundo inteiro agora vocês o traíram agora quando o desastre não pode ser mais ser escondido eles traem a casa que ruiu a fim de estabelecer um álibi político para si próprios os mesmos homens que traíram tudo o que estava no caminho de seu desejo de poder fecha aspas não há provas nem é provável que a Eichmann tenha tido contato pessoal com os homens de 20 de julho e sabemos que mesmo na Argentina ele ainda os considerava traidores e patífes porém se tivesse tido a oportunidade de conhecer as ideias originais de Gordeler sobre a questão judaica poderia descobrir alguns pontos de concordância sem dúvida Gordeler propunha abre aspas pagar indenização aos judeus alemães por suas perdas e maus tratos fecha aspas isso em 1942 numa época em que não estavam em questão apenas os judeus alemães em que estes estavam não apenas sendo roubados e maltratados mas sendo mortos por gás só que além dessas tecnicalidades ele tinha algo mais construtivo em mente ou seja uma solução permanente que abre aspas salvaria todos os judeus europeus de sua insustentável posição como uma nação hóspede mais ou menos indesejável na Europa fecha aspas no jargão de Eichmann isso era chamado dar a eles abre aspas um solo sobre os pés fecha aspas para isso Gordeler pensava no abre aspas estado independente no país colonial fecha aspas Canadá ou América do Sul uma espécie de Madagascar sobre o qual devia ter ouvido falar com certeza ele fazia algumas concessões nem todos os judeus seriam expulsos bem alinhado com os estágios iniciais do regime nazista e as categorias privilegiadas que eram então correntes ele estava preparado a abre aspas não negar a cidadania alemã aqueles judeus que pudessem fornecer provas de sacrifício militar pela Alemanha ou que pertencessem a famílias de tradição bem estabelecida fecha aspas bem qualquer que fosse essa abre aspas solução permanente para a questão judaica fecha aspas de Gordeler ela não era exatamente original como chamou o professor Ritter em 1954 cheio de admiração por seu herói e Gordeler poderia encontrar muitos abre aspas aliados potenciais fecha aspas para essa parte de seu programa dentro das alas do partido e mesmo da SS na carta ao marechal de campo Von Klug citada acima Gordeler apelou para abre aspas a voz da consciência fecha aspas de Klug mas tudo que queria dizer era que até mesmo o general deveria entender que abre aspas continuar a guerra sem possibilidade de vitória era um crime óbvio fecha aspas das provas acumuladas só podemos concluir que a consciência enquanto tal parecia ter se perdido na Alemanha e isso a tal ponto que as pessoas dificilmente se lembravam dela e tinham parado de perceber que o surpreendente abre aspas novo conjunto de valores alemães fecha aspas não tinha seguidores no mundo exterior isso com certeza não é toda verdade pois havia na Alemanha indivíduos que desde o começo do regime e sem jamais fraquejar se opuseram a Hitler ninguém sabe quantos eram talvez 100 mil talvez muito mais talvez muito menos porque suas vozes nunca foram ouvidas podiam ser encontrados por toda parte em todos os extratos da sociedade entre as pessoas simples assim como entre os educados em todos os partidos talvez mesmo nas alas do NSDAP pouquíssimos eram conhecidos publicamente como já mencionado Hec Malek Zeven ou o filósofo Karl Jaspers alguns eram verdadeira e profundamente piedosos como um artesão que conheço que preferiu ver sua existência independente destruída transformando-se num simples trabalhador de uma fábrica para não ter de passar pela abre aspas pequena formalidade fecha aspas de entrar para o partido nazista poucos ainda levavam a sério um juramento e preferiam por exemplo renunciar a uma carreira acadêmica do que jurar em nome de Hitler um grupo mais numeroso era de trabalhadores principalmente em Berlim e de intelectuais socialistas que tentaram ajudar os judeus que conheciam houve finalmente os dois rapazes camponeses cuja história é relatada em Der Lautlos Aufstand de 1953 de Ginter Waisenborn que foram convocados pela SS no final da guerra e se recusaram a assinar os papéis os dois foram condenados a morte e no dia de sua execução escreveram uma última carta a suas famílias abre aspas preferimos morrer do que carregar em nossas consciências coisas tão terríveis sabemos o que a SS tem de fazer fecha aspas a posição dessa gente que nada fez em termos práticos era completamente diferente da dos conspiradores sua habilidade de distinguir o certo do errado permanecia intacta e eles nunca tiveram nenhuma abre aspas crise de consciência fecha aspas pode ter havido poucas pessoas assim entre os membros da resistência mas dificilmente eles seriam mais numerosos nas fileiras dos conspiradores do que entre as pessoas em geral não eram nem santos nem heróis e mantiveram total silêncio só numa ocasião num gesto único desesperado esse elemento mudo e inteiramente isolado se manifestou publicamente foi quando os Skoll dois estudantes da Universidade de Munique irmão e irmã sob a influência do professor Karl Huber destruíram os famosos folhetos em que afinal chamaram Hitler daquilo era que era de fato abre aspas assassino de massa fecha aspas porém se examinarmos os documentos e declarações preparados pela chamada abre aspas outra Alemanha fecha aspas que deveria suceder Hitler se a conspiração de 20 de julho tivesse obtido sucesso só poderemos ficar assombrados com a vastidão da distância que a separava do resto do mundo de que outra maneira explicar as ilusões de Gordler em particular e o fato de Himmler por incrível que pareça e também Ribbentrop terem começado a sonhar durante os últimos meses da guerra com um novo e magnífico papel como negociadores de uma Alemanha derrotada frente aos aliados e se Ribbentrop certamente não era idiota Himmler fosse o que fosse não era nenhum tolo o membro da hierarquia nazista mais dotado para resolver problemas de consciência era Himmler ele conheava eslogans como aquele famoso lema da SS tirado do discurso de Hitler diante da SS em 1931 abre aspas minha honra é minha lealdade fecha aspas frases de efeito que Eichmann chamava de abre aspas palavras aladas fecha aspas e os juízes chamavam de abre aspas fala vazia fecha aspas e divulgava-as como Eichmann se lembrava abre aspas por volta da passagem do ano fecha aspas presumivelmente mas assim tiradas de tiradas de discursos que Himmler fez aos comandantes dos Insats Gruppen e aos comandantes superiores da SS e da polícia como por exemplo abre aspas ter chegado ao topo e a não ser pelas exceções causadas pela fraqueza humana ter permanecido decentes isso é o que nos enrijeceu esta é uma página gloriosa de nossa história que nunca foi escrita e jamais será reescrita fecha aspas ou abre aspas a ordem para resolver a questão judática essa foi a ordem mais assustadora que uma organização jamais recebeu fecha aspas ou abre aspas sabemos que o que esperamos de você é sobretudo é ser sobre-humanamente desumano fecha aspas tudo o que se pode dizer é que suas expectativas não foram frustradas vale a pena notar porém que Himmler quase nunca tentava se justificar em termos ideológicos e se o fazia aparentemente esquecia-se de pressa o que afetava as cabeças desses homens que tinham se transformado em assassinos era simplesmente a ideia de estar envolvidos em algo histórico grandioso único abre aspas uma grande tarefa que só ocorre uma vez em dois mil anos fecha aspas o que portanto deve ser difícil de aguentar isso era importante porque os assassinos não eram sádicos ou criminosos por natureza ao contrário foi feito um esforço sistemático para afastar todos aqueles que sentiam prazer físico com o que faziam as tropas dos Insats Gruppen tinham sido convocadas da SS Armada uma unidade militar que não tinha em seu histórico nada além da cota normal de crimes de qualquer unidade comum do exército alemão e seus comandantes foram escolhidos por raiders entre a elite da SS gente com diplomas acadêmicos por isso o problema era como superar não tanto a sua consciência mas sim a piedade animal que afeta todo homem normal em presença do sofrimento físico o truque usado por Himmler que aparentemente sofria muito fortemente com essas reações instintivas era muito simples e provavelmente muito eficiente consistia em inverter a direção desses instintos fazendo com que apostassem para o próprio indivíduo assim em vez de dizer abre aspas que coisas horríveis eu fiz com as pessoas fecha aspas os assassinos poderiam dizer abre aspas que coisas horríveis eu tive de ver na execução de meus deveres como essa tarefa pesa sobre os meus ombros fecha aspas a memória deficiente Eichmann em relação às frases engenhosas de Himmler pode ser indicação de que havia outros métodos mais eficazes para resolver o problema da consciência acima de tudo estava como Hitler previra acertadamente o simples fato da guerra Eichmann insistiu muitas vezes na abre aspas atitude pessoal diferente fecha aspas diante da morte quando abre aspas se via mortos por toda parte fecha aspas e quando todo mundo olhava a própria morte com indiferença abre aspas não nos importava se morreríamos hoje ou só amanhã e havia momentos em que amaldiçoávamos amanhã que nos encontrava ainda vivos fecha aspas nessa atmosfera de morte violenta era especialmente eficiente o fato de a solução final em seus últimos estágios não ser efetuada por fuzilamento portanto por meio da violência mas nos pavilhões de gás que do começo ao fim estavam intimamente ligados ao abre aspas programa de eutanásia fecha aspas ordenado por Hitler nas primeiras semanas da guerra e aplicado aos doentes mentais da Alemanha até a invasão da Rússia o programa de extermínio que começou no outono de 1941 corria por assim dizer em dois trilhos inteiramente diferentes um deles levava aos pavilhões de gás o outro aos insatsgruppen cujas operações na retaguarda do exército especialmente na Rússia eram justificadas como o pretexto da guerra de guerrilhas e cujas vítimas não eram de forma alguma apenas judeus além dos guerrilheiros de verdades eles cuidavam dos funcionários russos dos ciganos dos associais dos doentes mentais e dos judeus os judeus eram incluídos como abre aspas inimigos potenciais fecha aspas e infelizmente passaram-se meses antes que os judeus russos entendessem isso então já era tarde demais para escapar a velha geração lembrava da primeira guerra mundial quando o exército alemão havia sido saudado como libertador mas nem os jovens nem os velhos tinham ouvido nada sobre a maneira abre aspas como os judeus eram tratados na Alemanha ou em Varsóvia fecha aspas eles eram abre aspas incrivelmente mal informados como relatou o serviço de inteligência alemão da Rússia branca Hilberg o mais notável é que até os judeus alemães chegavam a essas regiões com a ilusão de estarem sendo enviados como pioneiros do terceiro Reich essas unidades móveis de assassinato das quais havia apenas quatro cada uma do tamanho de um batalhão com não mais de três mil homens precisavam obter e obtinham a cooperação próxima das forças armadas na verdade as relações entre eles eram geralmente abre aspas excelentes fecha aspas em alguns casos até afetuosa Heirslich os generais demonstravam uma abre aspas atitude surpreendente mente boa quanto aos judeus fecha aspas eles não só entregavam os judeus para os Einstein Gruppen como muitas vezes emprestavam seus próprios homens soldados comuns para ajudar nos massacres o número total de suas vítimas judaicas é estimado por Hilberg em torno de um milhão e meio mas não foi resultante da ordem do Führer para exterminar fisicamente todo o povo judeu foi resultado de uma ordem anterior que Hitler passou a Himmler em março de 1941 de preparar a SS e a polícia para abre aspas desempenhar serviços especiais na Rússia fecha aspas a ordem do Führer para exterminar todos os judeus não só russos e poloneses embora passada mais tarde pode ser localizada desde muito antes teve origem não só no RS HA nem em nenhum outro departamento de Heinrich ou Himmler mas na chancelaria do Führer no departamento pessoal de Hitler não tinha nada a ver com a guerra e nunca usou como pretexto necessidades militares um dos grandes méritos de The Final Solution de Gerald Heitzinger foi demonstrar com provas documentais indubitáveis que o programa de extermínio dos pavilhões de gás do leste brotou do programa de eutanásia de Hitler e é deplorável que o julgamento de Eichmann tão preocupado com abre aspas a verdade histórica fecha aspas não tenha prestado atenção a essa conexão factual isso poderia ter lançado alguma luz na questão muito debatida de saber se Eichmann do RSHA estava envolvido em Ganshan Shitshan é improvável que tivesse embora um de seus homens Rolf Gunther possa ter se interessado pelo assunto por vontade própria Globoknick por exemplo que preparou as instalações de gás na área de Lublin e que Eichmann visitou não se dirigia a Himmler nem a nenhuma outra autoridade policial ou da SS quando precisava de mais gente ele escrevia para Vitor Brach da chancelaria do Führer que então passava o pedido para Himmler a primeira câmara de gás foi construída em 1939 para implementar o decreto de Hitler datado de 1º de setembro daquele ano que dizia que abre aspas pessoas incuráveis devem receber uma morte misericordiosa fecha aspas foi provavelmente essa origem abre aspas médica fecha aspas da morte por gás que inspirou a surpreendente convicção do doutor Servatius de que a morte por gás devia ser considerada abre aspas assunto médico fecha aspas a ideia em si era consideravelmente mais antiga já em 1935 Hitler havia dito ao médico chefe do Reich Gerard Wagner que abre aspas se a guerra viesse ele englobaria e resolveria a questão da eutanásia porque era mais fácil fazê-lo em tempo de guerra fecha aspas o decreto foi cumprido imediatamente no que dizia respeito aos doentes mentais e entre dezembro de 1939 e agosto de 1941 cerca de 50 mil alemães foram mortos com monóxido de carbono em instituições cujas salas de execução eram disfarçadas exatamente como seriam depois em Auschwitz como salas de duchas e banhos o programa foi um fracasso era impossível manter a eliminação por gás em segredo da população alemã circundante houve protestos de todos os lados de pessoas que aparentemente ainda não tinham atingido a visão abre aspas objetiva fecha aspas da natureza da medicina e da função de um médico a eliminação por gás no leste ou para usar a linguagem dos nazistas abre aspas a maneira humana fecha aspas de matar abre aspas dando as pessoas uma morte misericordiosa fecha aspas começou quase no mesmo dia em que cessou na Alemanha os homens que haviam sido empregados no programa de eutanásia na Alemanha foram então mandados para o leste para construir as novas instalações para o extermínio de todo um povo e esses homens saíram ou da chancelaria de Hitler ou do departamento de saúde do Reich e só então foram postos sob a autoridade administrativa de Himmler nenhuma das várias abre aspas regras de linguagem fecha aspas cuidadosamente inventadas para enganar e camuflar teve efeito mais decisivo na mentalidade dos assassinos do que este primeiro decreto de guerra de Hitler no qual a palavra assassinato era substituído pela expressão dar uma morte misericordiosa quando o interrogador da polícia perguntou a Eichmann se a diretiva de evitar abre aspas sofrimento desnecessário fecha aspas não era um pouco irônico uma vez que o destino dessas pessoas era a morte certa ele nem mesmo entendeu a pergunta tão fortemente enraizado em sua mente estava a ideia de que o pecado imperdoável não era matar pessoas mas provocar sofrimento desnecessário durante o julgamento ele mostrou sinais inconfundíveis de sincera indignação quando testemunhas falavam de crueldades e atrocidades cometidas por homens da SS embora a corte e boa parte da plateia deixasse de perceber esses sinais porque o esforço obsessivo de Eichmann para manter o autocontrole levou-as a pensar que ele era abre aspas impassível fecha aspas e indiferente e não foi a acusação de ter mandado milhões de pessoas para a morte que o deixou agitado mas só a acusação negada pela corte de uma testemunha que disse que ele havia espancado um menino judeu até a morte sem dúvida sem dúvida ele chegou a mandar pessoas para a área dos Insights Group que não aplicavam abre aspas uma morte misericordiosa fecha aspas eles sempre fuzilavam mas provavelmente ficou aliviado quando em estágios posteriores da operação isso passou a ser desnecessário em vista da capacidade crescente das câmaras de gás ele devia achar também que o novo método indicava uma decisiva melhora na atitude do governo nazista com os judeus uma vez que no começo do programa de eliminação por gás declarara-se expressamente que os benefícios da eutanásia estariam reservados aos verdadeiros alemães com a continuação da guerra com a morte violenta e horrenda graçando a toda volta no fronte da Rússia nos desertos da África na Itália nas praias da França nas ruínas das cidades alemãs os centros de asfixia em Auschwitz e Kelmo em Magdaneck e Belzeck em Treblinka e Sobibor devem ter realmente parecido uma abre aspas fundação caritativa para assistência institucional fecha aspas como chamavam os especialistas em morte misericordiosa além disso a partir de janeiro de 1942 havia equipes de eutanásia em operação no leste para ajudar os abre aspas feridos na neve e no gelo fecha aspas e embora esse assassinato de soldados feridos fosse também abre aspas altamente confidencial fecha aspas era conhecido por muita gente e certamente pelos executores da solução final muitas muitas vezes se disse que a asfixia dos doentes mentais teve de ser suspensa na Alemanha por causa dos protestos da população e de uns poucos dignatários corajosos das igrejas no entanto nenhum protesto desse tipo foi feito quando o programa voltou-se para a asfixia de judeus embora alguns dos centros de extermínio estivessem localizados no que era então território alemão cercado por populações alemãs aqueles protestos porém ocorreram no começo da guerra não se levando em conta os efeitos da abre aspas educação da eutanásia fecha aspas a atitude em relação a abre aspas morte indolor por asfixia de gás fecha aspas muito provavelmente se alterou no curso da guerra esse tipo de coisa é difícil de provar não há documentos de apoio por causa de segredo de todo o empreendimento e nenhum dos criminosos de guerra mencionou a questão nem mesmo os defensores do julgamento dos doutores em Nuremberg cheio de citações tiradas da literatura internacional sobre o assunto talvez eles tivessem esquecido o clima da opinião pública em que matavam talvez nunca tenham se interessado em saber uma vez que sentiam erroneamente que sua atitude abre aspas objetiva e científica fecha aspas era muito mais avançada que as opiniões das pessoas comuns porém umas poucas histórias inestimáveis encontradas em diários de guerra de homens confiáveis inteiramente conscientes do fato de que sua reação de choque não era mais partilhada por seus vizinhos sobreviveram a decadência moral de toda uma nação Hek Malek Zeven que mencionei antes conta de uma mulher da Baviera uma líder que fazia discursos animadores aos camponeses no verão de 1944 ela parecia não perder muito tempo com abre aspas armas milagrosas fecha aspas e com a vitória encarando francamente a perspectiva de derrota que não devia preocupar nenhum bom alemão porque o Führer abre aspas em sua grande bondade preparou para todo o povo alemão uma suave morte por asfixia de gás no caso de a guerra ter um final infeliz fecha aspas e o escritor acrescenta abre aspas ó não não estou imaginando coisas essa bela dama não é uma miragem eu a vi com os meus próprios olhos uma mulher de pele amarela beirando os 40 com olhos enlouquecidos e o que aconteceu? os camponeses bávaros pelo menos a jogaram no lago local para esfriar sua entusiástica prontidão para a morte? eles não fizeram nada disso foram para casa sacudindo as cabeças fecha aspas minha próxima história é ainda mais adequada uma vez que fala de alguém que não era líder talvez não fosse nem membro do partido aconteceu em Kingsberg na Prússia Oriental um canto inteiramente diferente da Alemanha em janeiro de 1945 poucos dias antes de os russos destruírem a cidade ocuparem suas ruínas e anexarem toda a província essa história é contada pelo conde Hans von Lansdorf em seu Alt-Prentzisch-Tabuch de 1961 ele havia ficado na cidade como médico para cuidar de soldados feridos que não podiam ser evacuados e foi chamado a um dos vastos centros de refugiados do campo que já estava ocupado pelo exército vermelho lá foi perseguido por uma mulher que lhe mostrou uma veia varicosa que tinha havia anos e que queria tratar agora porque tinha tempo abre aspas tentei explicar que seria mais importante para ela sair de Königsberg e deixar o tratamento para depois aonde você quer ir? perguntei a ela ela não sabe mas sabe que serão todos levados para o Reich e acrescenta surpreendentemente os russos nunca vão nos pegar o Führer nunca vai permitir antes disso ele nos põe na câmara de gás olho em volta disfarçando mas ninguém parece achar a frase fora do comum fecha aspas dá para sentir que a história como toda história verdadeira está incompleta devia haver uma outra voz de preferência feminina que suspirando profundamente respondesse abre aspas e agora todo aquele gás tão bom e tão caro é desperdiçado com os judeus fecha aspas os judeus